Com o aumento de novos casos de covid, a Fundação Municipal de Saúde vai reforçar a vacinação aqui na capital. Na semana passada foi iniciada a imunização de crianças que tenham entre seis meses e menores de três anos com comorbidade por meio de agendamento. Mas a procura ainda está bem baixa, viu gente? A gente vai trazer mais detalhes sobre este assunto com o nosso repórter Bartolomeu Almeida. Cadê você? Bartolomeu, bom dia. Bom dia para você, Neyara. Bom dia para o nosso telespectador. De acordo com o doutor Gilberto Albuquerque, presidente da Fundação Municipal de Saúde, Neyara, houve um aumento na testagem de covid-19 aqui na capital do Piauí, mas neste momento não tem nenhuma pessoa internada na rede municipal de saúde. Mas há uma preocupação com o aumento de casos, principalmente vindo de outros estados. Outros estados já estão registrando este aumento e Teresina está se preparando, inclusive ampliando então a rede. de atendimento às pessoas que buscam ampliar a vacinação contra a covid-19. Doutor Gilberto está conosco. Doutor Gilberto, um bom dia para o senhor. Inclusive hoje, uma importante notícia, o Teresina Shop reabre mais um posto. Já tem um posto que funciona nos sábados e agora mais um. Este que vai funcionar também durante a semana. Esta é a boa notícia. Um bom dia. Bom dia, bom dia a você, bom dia, Neyara. Nós sabemos que esse covid, ele já tem certas características. Nós estamos convivendo com ele desde 2000. Então começou a aumentar muito. São Paulo, Rio de Janeiro e agora em Fortaleza. Bem aqui pertinho da gente. Então há uma perspectiva de que ele chegue em quantidade maior aos estados vizinhos. Com isso, a gente tem que ampliar a vacinação. As pessoas precisam se conscientizar de que elas estão mais protegidas quando tomam até a quarta dose. E nós ainda temos muitos adultos pendentes de terceira e quarta dose. Vamos fazer igual foi feito na primeira e segunda dose, em que 99% das pessoas estão imunizadas. Em relação às crianças, como essa vacina para crianças menores chegou agora, a preferência é para aquelas criancinhas que têm comorbidades. Por que crianças? Elas podem contrair o vírus, elas podem até não ter grandes problemas, mas elas podem transmitir para as pessoas que têm contato com elas. Por exemplo, os idosos, os parentes, os contactantes da escolinha. E isso pode chegar a pessoas que sejam mais susceptíveis e termos problemas novamente. Muito obrigado, doutor Gilberto. Só lembrando, Neara, que esse posto do Teresina Shopping, ele funciona de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h. Já tem um posto que funciona aos sábados. Na quinta-feira agora, por conta do jogo do Brasil, excepcionalmente ele não vai funcionar, mas na sexta-feira o atendimento volta normalmente. As pessoas têm ainda as unidades básicas de saúde como opção para se imunizar contra a Covid-19. Neara, Piero.